Olá, bom dia! Que Deus abençoe a todos! Hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro. Pessoal, quero começar logo este vídeo com esse alerta para vocês. Alerta esse que eu já fiz vídeos e falei sobre isso chamando a atenção em relação a vocês prestarem atenção quando forem atualizados os seus cadastros lá no Crais. Após ter feito a sua atualização pelo atendente, vocês devem conferir todas as informações colocadas no seu cadastro. Geralmente, eles vão te dar uma folha resumo, onde tem tudo lá nesta folha. Vocês só devem sair e levantar da cadeira e ir embora após conferir todos os dados lá na folha resumo. Então, nunca saiam antes, nunca levante da cadeira antes de conferir. Você tem o direito de conferir e reivindicar se tiver alguma coisa de errado. Confere nome, nome de todos que estão lá no cadastro, número de documentos, a renda, principalmente a renda colocada lá no seu cadastro. Vocês conferem tudo. E se vocês atualizarem o cadastro e não te der nenhum documento, uma folha resumo, peça a vocês, peça a eles, porque vocês têm direito a esta folha resumo para que vocês confiram todos os dados digitados lá no computador, lá no sistema, pessoal. Para a conferência, nunca vá embora sem fazer isso. Eu vou explicar por que muitos erros acontecem em relação a isso, certo? E outras situações mais que eu irei chamar a atenção neste vídeo. Acompanhe até o final o vídeo. Não pula o vídeo de jeito nenhum. Acompanhe todinho até o final. Se inscreve em nosso canal. Eu agradeço de coração. Por favor, aí nos ajude. Tá bom, pessoal? Um exemplo, pessoal, que eu tenho aqui agora para mostrar para vocês. Eu vou ler aqui o comentário aqui em nosso canal. Por isso eu chamo a atenção. Olha só, a Solange, Solange foi lá no Crais, ela foi bloqueada em fevereiro. Então ela foi atualizar e a moça colocou a renda dela de 700 reais. Ela voltou lá para corrigir, certo? E eles mandaram agendar para 21 de março. Tem nada a ver o erro deles ter que fazer na hora. Por isso vocês não levantem da cadeira, porque corrijam na hora. Ela já tinha ido embora, depois que ela foi ver lá no aplicativo Cadastro Único, que a renda dela estava a 700 reais. Ela é unipessoal. O que acontece aí nessa situação dela? Ela não vai perder o benefício, porque o salário mínimo aumentou. Então meio salário mínimo vai para 706 reais. Então ela, mas mesmo assim, ela terá redução do valor. Então a renda per capita de entrada para os beneficiários, que é unipessoal, de entrada, são aqueles que estão aguardando ser contemplado. A renda é 218 reais, nem um centavo a mais. Isso é de entrada. Aqueles que vão passar a receber, que estão aguardando na fila, que estão dependendo de ser contemplado ou aprovado para o Bolsa Família, unipessoal, a renda é 218 reais, nem um centavo a mais. Agora a renda de permanência no programa, já quem já está recebendo o benefício, e caso tenha um aumento na renda, é meio salário mínimo, até 706 reais. Mas isso acontece o quê? Quem tiver uma renda acima dos 218, vai cair na redução, que é a regra de proteção. Então a renda mesmo para que vocês recebam o valor integral, é 218 reais. Para quem já está recebendo, que é a renda de permanência, 218, certo? E até 706, que é meio salário, para continuar recebendo o benefício, porém, meio salário mínimo, metade do valor, né? Meio salário mínimo, mas receberá metade do valor. Então essa beneficiária, ela vai ser punida por isso, ela vai receber metade do valor. Vai corrigir? Vai corrigir. Mas ainda marcou para o dia 21 de março. Então significa que em março, ela já vai receber a metade do valor dela. O benefício dela será a metade do valor. Isso é uma covardia, é um erro gravíssimo, mas vocês têm que prestar atenção, prestem atenção em relação a essa situação. Outras situações também, vocês devem prestar atenção, os unipessoais principalmente, é sobre digitalização de documento e assinar o termo. Vocês têm que fazer isso. Foi lá atualizar, foi convocado, foi bloqueado aí no caso dela, não sei se ela fez isso, foi convocado para atualizar o cadastro por causa dessa averiguação, 2024? Lá, observem se eles vão tirar foto do seu documento certinho, se saiu tudo legível, certo? Vocês também, claro, têm que apresentar documentos novos, legíveis também, com foto e tudo mais, certo? O termo, se disponibilizar o termo de responsabilidade para você assinar, se faltar qualquer coisa dessas aí, você tem que cobrar. Ou fulano, o termo não tem que assinar o termo, pronto, você vai lá e assina. Ou os documentos não tem que digitalizar, tirar foto, porque também eles podem passar despercebidos por isso e você sair lá como o cadastro está atualizado e não está atualizado, porque faltou digitalizar o documento e assinar o termo. Então, prestem atenção, muita atenção sobre isso, tá? Eles se recusam a fazer revisão domiciliar. O que fazem nesse caso? Abre um boletim de ocorrência, já que você é o único prejudicado? Olha, nesses casos, se eles recusarem dizer que não vão fazer, certo? E você caiu, certo? Nessa averiguação, o que é que vocês vão fazer? Reclamar. Não é abrir um... É registrar um boletim de ocorrência. Você vai reclamar no FalaBR. Ou ligar para o C21 primeiro, fazer a reclamação, ou FalaBR. Porque também o que está acontecendo, a Maria aqui que pergunta, né? O que está acontecendo? Muitos estão recebendo a convocação, Público 3, mas parece que está sendo um erro para alguns beneficiários. Então, quando você é convocado, Público 3, e vai lá atualizar o seu cadastro lá no CRAIS, e lá no sistema, não mostra pendência nenhuma, realmente eles não podem fazer nada. para que eles possam fazer ou agendar a visita, tem que haver lá a pendência marcada lá no seu cadastro, lá no sistema. Se está lá tudo atualizado, tudo correto, então, infelizmente, eles não poderão fazer realmente nada. Agora, se realmente tem a pendência, lá marcada em seu cadastro, que é a visita domiciliar, está lá, ele diz, olha, tem a pendência realmente aqui, precisa da visita, só que nós não vamos fazer a visita. Aí, agora sim, você vai reclamar, vai entrar em contato do 121 primeiro, abrir uma reclamação lá pelo 121, se não resolver pelo 121, vai abrir a reclamação pelo FalaBR, se depois do FalaBR não resolver nada, e você for prejudicado por isso aí, aí você vai ter que entrar na Justiça Federal, certo? Pessoal, Bolsa Família é um programa do governo federal, só resolve com Justiça Federal, que pode ser a Defensoria Pública da União, DPU e TRF, são esses dois órgãos que você pode recorrer, certo, pessoal? Delegacia, Justiça Comum, Civil, não resolve esses casos, pessoal, não resolve, só Justiça Federal, e nesses casos, DPU e TRF, não precisa advogado, você terá um defensor público, à sua disposição, totalmente de graça, vocês não vão pagar absolutamente nada, por essa ação na Justiça, porém, vocês tem que ter as provas todas em mão, print das conversas, tipo no 121, que você entrou em contato, você puder gravar até a conversa lá no 121, é bom gravar, sim, para ter prova, a conversa, se for o WhatsApp, ter também o print da conversa, a reclamação que você fizer, lá no FalaBR, eles vão mandar a resposta por e-mail, então você guardar também esse e-mail, tudo isso, é prova, para que vocês, tenha êxito, na ação, lá na Defensoria Pública da União, ou no TRF, para terem, o seu benefício, de volta, lembrando também, que para que vocês, tenha êxito, também na ação, e tenha direito ao benefício, tem que estar, dentro dos critérios, realmente, que você tem direito, ao benefício, tá, dentro do perfil, para o programa, porque a Justiça, também, irá analisar, tudo isso aí, não é só entrar na Justiça, eu não tenho direito, mas eu vou entrar, porque eu vou ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar, então, você só entre na Justiça, se você, realmente, tem o direito, porque eles vão pedir, todo o seu cadastro lá, vão analisar tudo, sua renda, vão fazer os cruzamentos, também, das informações, tudo mais, como é feito, lá o governo, e descobrindo, que você está, dentro do perfil, aí sim, ele vai ordenar, vão ordenar, que o governo, pague o seu benefício, com todos os meses, que ficou sem pagar, você recebe, tudo direitinho, mas, para isso, como eu estou dizendo, tem que estar dentro, do perfil, se você está, fora desse perfil, você não tem direito, você está, indevidamente, recebendo, e quer, entrar na Justiça, para receber, voltar a receber, indevidamente, isso não vai acontecer, esqueça isso aí, tá bom pessoal, pessoal, por enquanto, é isto aí, tá bom, dá aquele joinha, aquele like, se inscreve em nosso canal, comentem, aqui em nosso canal, e também, se vocês querem, solucionar problemas, em relação a isso, quer saber, como é que faz, se aconteceu com você, se você já tentou, de todas as formas, a ter o seu benefício, e não conseguiu, lá no nosso grupo, do Telegram, nós vamos passar os contatos, lá do, Defensoria Pública da União, TRF, me procura lá, no nosso grupo, do Telegram, o link, sempre estará aqui, abaixo do vídeo, e eu irei fixar, o link, do nosso grupo, do Telegram, no primeiro comentário, deste vídeo, valeu pessoal, muito obrigado, bom dia, para todos vocês, e que Deus abençoe, a família de todos vocês.